Entenda o conceito de equidade social. Ela é a chave para um projeto de sociedade justa e um projeto de sociedade fraterna. Zambiana tem detalhes e você acompanha com a gente no nosso Comando Geral. O professor de Libras, Misael Wesley, descobriu cedo que era surdo. Entre vários tratamentos fonoaudiólogos, foi aos 12 anos que descobriu a comunidade dos surdos e aprendeu a língua brasileira de sinais, a Libras. Eu tenho bastante orgulho, eu tenho muito orgulho mesmo disso. Então, às vezes, as pessoas podem olhar e dizer assim, ai, o surdo não é capaz, não consegue trabalhar. Ai, desculpa, mas sim, eu sou capaz. Eu estudo, eu fiz faculdade, eu me formei em letras Libras, né? E depois de tudo isso, me formei em professor de Libras, né? Também trabalho atuando como professor no governo do estado, com a ação, né? E ensinando pessoas ouvintes, que são os meus alunos, e sempre incentivando eles a aprenderem a Libras, a inserirem a acessibilidade na sociedade, dentro das escolas, dentro dos restaurantes, por exemplo, em diversos outros âmbitos, em diversos lugares que precisa essa comunicação com a pessoa surda, né? Isso é importantíssimo. Inserir a acessibilidade na sociedade e possibilitar a comunicação com a pessoa surda é uma meta do professor, que revela ter sofrido muito preconceito. E eu sofria com o capacitismo, né? Vocês sabem o que é o capacitismo? Existe muito. E não é somente com o curso que acontece, acredite, com todas as pessoas de deficiência física, pessoas cegas, as pessoas com mobilidade reduzida, e as pessoas que têm autismo, então, elas precisam ser incluídas na sociedade. As pessoas ainda não sabem respeitar, não conhecem os direitos das pessoas com deficiência, mas é preciso conhecer. Todos são iguais perante a lei. Essa é uma das disposições trazidas pela Constituição Federal, documento legal de maior valor na sociedade brasileira. Mas pode ser que, ao ler essa passagem, você questione a veracidade prática, considerando que, no dia a dia, é possível enxergar e vivenciar várias circunstâncias julgadas desiguais. Quando se fala em desigualdade e igualdade, é importante tratar de um conceito muito importante, a equidade. Equidade, ou seja, o reconhecimento de que as pessoas são naturalmente diferentes e, por isso, merecem tratamentos específicos de acordo com as suas particularidades. Para entender melhor o conceito, conversamos com o sociólogo e antropólogo Arnaldo Eugênio. No Brasil, a tradução para equidade é uma justiça justa, ou seja, que eu faça com que as pessoas possam ter acesso a bens ou a cargos, coisa parecida, de forma justa, que inclua nisso um aspecto que leva em consideração as diferenças, minimizar essas diferenças o máximo possível para que todos possam ter acesso de forma justa.